batatinha frita 123 é pra cá tchau tchau obrigado e galera beleza e como é que fala inglês beleza inglês em beleza e aí galera beleza e galera beleza sou fã Gonçalves o menino mais jogador e tal e que assiste sério por basta eu não assisto sério mano não gosto de será começar o vídeo assim de jeito mas hoje me trazer um vídeozão aqui pra vocês que a galera tá gostando pra caramba vocês estão ligados aí que agora mano o que tá mais rolando a sensação do momento é o negócio da série round 6 e que eu nunca nem assistir ainda tô certeza que não é só eu não é possível que só eu que assisti essa série eu nunca fui muito fã de sério mas depois começar essa série de batatinha frita 23 e o povo lá aí parava aí o velho lá não sei o que parava aí moço pra assistir esse dia eu fiquei assim caramba o povo tá gostando pra caramba essa série e tal e tipo eu tava na internet a galera boa tá fazendo aquele vídeo mande fazer um biscoito da série que é do dou uma das provas ligada ainda não aprendi nem sei qual que é as provas como é que a tipo a ordem da ligada as provas só sei que é uma prova do biscoito mano que você tem que sacar o biscoitinho e tal hoje eu vou fazer esse biscoitinho bom diz que é bom de acordo com os vídeos e tal diz que esse biscoito e é bom então até para comer e para se divertir também tipo refazendo da certa ligado então hoje a gente vai fazer o biscoito para poder testar o biscoito do rock de 6 mas eu vou dar tanta explicação ensinar tanto até porque tipo se der errado depois aí vocês vão me cancelar e brigar aí comigo aí vai ser um vlog para poder testar para ver se vai dar certo mas eu acho que vai dar certo mano e depois no outro vídeo eu vou fazer um vídeo testando tentando destacar o bagulhozinho ali para ver se realmente é difícil porque o povo pelo vídeo e o povo fala que realmente o treto dobro acho que eu era comer o biscoito lá e aí é bom eu gostei da ideia do vídeo mano já deixa aquele like se inscreve no canal para fortalecer o canal zão aí a gente tá sempre crescendo coloca os comentários aí mano você já assistiu essa série ou não você tá tipo igual eu e não gosto muito de série não assistiu ainda mas acho que é só assistir em mas tipo imagina um round 6 filme filme do round 6 aí ficar top hein tá doido rapaziada parece que o trem dá certo hein mano fazer rapaziada mano não deu para poder tipo gravar para você mostrando falando e tal até porque mano tava só eu só eu gravando então eu tenho certeza que o trem ia queimar eu falei não mano vou só gravar aqui depois explica a galera para galera baseado então é o seguinte na primeira coisa que eu fiz eu fui lá e queimei o açúcar né e depois lancei o bicarbonato é bem fácil aí depois eu peguei lá um negócio de manteiga aquela aquela folha de manteiga tá ligado papel manteiga coloquei em cima né só colocar em cima que ele forma já o trem certinho e peguei um copo mano um copo e um trenzinho de triângulo que tinha aqui porque aqui não tinha aquelas forminha aqueles negócinhos tem moço vou pegar um trem que dá certo peguei um copo coloquei lá teve um quadradinho que eu tentei fazer com a com a faca né que ficou quadrado feio mas o importante é o que importa né agora eu vou lançar para vocês que vocês ainda não ouviram como é que faz é a parte né todos todas as partes que eu fiz e é isso assistam aí já já volto com vocês a história que nada a câmera aqui não tá dando para ver o a real como tá clarinho velho na moral mesmo eu vou ter vou tentar pegar o celular para mostrar para você esse aqui parece que nasceu com a manchinha mano e tá duro ó tá muito tá tipo um biscoito mesmo aí rapaziada agora sim mano deu para ver se não havia tipo aí ó seu flash ficou mais curando moço mas tá aparecendo do filme lá mesmo tá top hein mas esse aqui foi o desastradinho que eu falei que ficou bem negócio a nós outros fumaça hein eu tô sentindo um rádio sei tô sentindo velhinha agora isso é só pelos spoiler que a galera posta lá no tiktok porque você tá moço povo no tiktok ele já tá pra postar a série toda já e todo dia aparece um spoiler novo lá assistindo pelo tiktok é por isso que eu não preciso gastar dinheiro com o netflix né assinar netflix então vou lá no tiktok assiste todas as séries chama agora eu vou vou fazer o seguinte manter uma a minha prima que sempre aparece no canal a julia é muito fã moço pra caramba de de séries estranhe principalmente desse round 6 o povo fala round 6 é e aí agora eu vou lá na casa dela pegar a reação dela mano e de ela vem nisso aqui a gente vai poder tentar a gente vai tentar separar eles destacar e bora ver quem consegue mano nos dois tem que conseguir não é possível vou levar as agulhas e aí a gente vai destacar ele lá é muito diferente na câmera vou cortar aqui ó parece que na cama fica tipo muito escuro tá ligado eu vou cortar eles todos aqui aí eu vou cortar aqui tudo aqui vou fazer ó aqui aqui ó esse ó igra aqui na passagem ali ó ficou igual umостоteio aí tá igual um biscoito mesmo Elon ó viu aqui ó vixe aqui no porta não tem 현혹inho aqui ó groups vou tirar aqui e vou cortar tudo aqui vou colocar ela vazia já vou com vocês tinha rapaziada fez um caixa em cima como é que o top demais velho não vou já posso fazer biscoito aqui ó também tá um biscoito meu irmão eu já posso fazer biscoito para vender lá no Japão já não tá na Mariette no Rádio Neiro eu sou em YouTube é em mim eu tô rindo ele me foi tio quer comprar mano eu não poderia deixar em dúvida rapaziada não poderia deixar de mano já comi e experimentei só com os prontos junto com vocês aqui experimentar mano tá veio tipo mostrar o o gosto para vocês aí mano eu tô comendo e fazendo e comendo não tem conta tá ligado ó eu peguei isso aqui ó vem aqui ó o redondinho aqui vou experimentar que você aqui ó de novo né olha mano é gostoso só que tivesse no começo é um gosto bem forte tá ligado um gosto para ser bom só que meio forte mas ainda assim é muito bom sabe do que que tem gosto velho parece que tem gosto de tipo de leite com rapadura alguma coisa assim só que o estranho é só que ele é bem forte tá ligado no comecinho ali ele ele é bem forte um é que ainda assim é muito bom como foi para vocês mas ainda assim é bem forte mas é muito bom então agora a gente vai gostar de água vai lá beber água que eu tenho certeza e não bebi hora até agora por lá beber água agora eu vou lá na minha prima agora que ela estava esperando lá também para gente gravar alguns vídeos e eu vou quero quero saber a a ação dela ao ver mano esse 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 essa obra prima minha aqui agora então vai ajeitar e já volto com você já volto lá volto bater no portão dela e tal baseada mano acabei de chegar aqui no caso da julia vou perguntar para ela se ela tem ideia da surpresa que eu trouxe hoje aqui ó ele dá a bolsa aqui eu vou falar com ela julia tudo né fã de tal coisa mas resolveu que ela fica surpresa a gente vai sentar aqui experimentar e esqueci de trazer a agulha mas talvez ela tem que pedir para virar de costa aqui do que que tu que tu acha só ia de frente assim que tu acha que que tu o que que tu mais gosta de fazer quando tá em casa o que que tu mais gosta de fazer não sei comida tem comida não só de de assistir assim que que tu gosta filme é esse filme sério e qual sabe que você tá gostando agora bom no momento eu tô assistindo em 7 a mais um assim que tá bombando que tu tá tu tava gostando tá eu acho legal é o que que tem eu brinquei não vou segurar ah não meu deus eu tentei fazer hoje como é que tu fez isso uai eu fui lá no povo lá e peguei ela busquei lá no povo do rock 3 lá pedi o povo mandar para mim ai ai tô falando hoje afaziada mano era só para pegar a reação da julia mesmo para a gente poder terminar essa parte do vídeo aqui mas hoje a gente vai tentar destacar ele será que consegue assistir os vídeos que eu assisti do povo que o povo é difícil para caramba levou mordida da lula lá para bota ela para morder mano então esse foi o vídeo de hoje já vou começar o próximo aqui então ó se inscreve no canal se inscreve no canal para você não perder nada mano o próximo vídeo aí vai ser tentando destacar aqui e experimentando juro gostei muito bom comi de comer mano então é isso valeu falou tamo juntão não esquece de inscrever para você entender o vídeo a gente já me é farô e aí e aí e aí e aí